O mês nem acabou ainda, é 22 de fevereiro e eu já tenho disponível 8.249 reais pra sacar na minha... Cara, três meses atrás eu mal sabia mexer em Facebook, olha só esse resultado. Mas esse valor eu ganhei apenas em 13 dias. Olha isso. Fala galera, tudo bem? Meu nome é Natália, esses aqui são os meus ganhos. Você também pode ganhar isso. Pessoal, no último mês eu faturei mais de 14 mil reais trabalhando 100% online. E isso precisando apenas de um computador ou celular e uma conexão com a internet. Você quer aprender como você também pode fazer isso? Então clica no link da descrição do vídeo que eu vou te contar o meu segredo. Projeto armamento pesado de má geração. Armadura controla a distância com o poder presente e à disposição. No peito gera o energia pra manter na luta sempre consistente. Batalho com inteligência, robôs avançados sempre o passo à frente. Não existe um só adversário que eu analise e possa projetar. Armadura com pontos fortes para subjugar. E quando houver algum mal presente aqui na terra vamos derrotar. E se nos ameaçarem saibam que a terra é nossa e nós vamos vingar. O tamanho de um certo mas não venha subestimar. Como elemento surpresa no meio da luta eu sempre estarei lá. Talvez não seja visível mas seja invencível. Meio cronível que seja impossível. De fato incrível mas já foi tormento e dominar o traje foi questão de tempo. A cada momento com equipamento sinto que minha força expande. Pequeno já do trabalho mas gilando a forma gigante. Comandando meu exército passando de antena a antena. Ladrões limpo que se bobearem certamente eu roubo a cena. Na terra vamos vingar. Vamos vingar. Na terra vamos vingar. Vamos vingar. Vamos lutar por nossos valores. Nós somos vingadores. Nós somos vingadores. Letra de tabela na festa prazer queridinho do Tony Stark. Ganhei até meu uniforme e um traje perfeito. Modo de combate me chama e dispara em cabeça de teia. Então esteja preparado. Agilidade e força sobre-humana. Sentido aranha eu tô no pedaço. É uma honra lutar nessa guerra. Vocês são demais sempre ao se dispor. Eu vou dar meu melhor nisso aqui. Quem sabe eu não vire até um vingador. Brincadeiras à parte. Desculpe galera. A gente é tipo com super amigos. Abrobacias insanas. Esparo de tempos. E o nosso inimigo. E o primeiro vingador. Faço louco. Escudo protetor. Sempre fui questionado. Se eu vi o dispor. Salvar quem for. Tumor opressor. Digo não ao tratar. Não seria controlado pelo governo. Se equipara muitos. A verdade troia. Em minha mente só é eficiência de ser reconhecido como um herói. Capitão. Super soldado criado pra guerra. Capitão. Steve Rogers o Capitão América. Se Capitão. Referência a vida e seu nascente. É uma dobra de cuscudo em mão. Arran uma nação. Eu sou. Lina dos Vingadores. A terra vamos vingar. Vamos vingar. A terra vamos vingar. Vamos vingar. Vamos lutar por nossos valores. Nós somos vingadores. Nós somos vingadores. Thor. Thor vão sentimentos em cada cores. Dor. Razão. Na equipe dos vingadores. Em uma batalha te mostro. Minha força maíria se solta com os oponentes. No campo observa o sangue derramado. Não tiveram culpa do mal dessa gente. Força. É o que me define. Bondade. É corrente. E a cada flama um plano do bem. Tudo revelado. O Deus poderoso que é aceitado. Trazando do céu. Olha no mandado. Se não for certo. Será que é este gato? Esmagas na sala, negaça, te mato. No corpo eu enxugo a porrada. Não tem retaguarda. Quando me trouxamos, não tem quem se cura. Não tem quem me mata. Alguém me chamou de trapaça. Isso é só no GTA. Quer me enfrentar? Então bata de frente. Vamos ver o que vai ganhar. No laboratório tudo deu errado. Não sabe o que fazer. Querem me matar. Querem me usar como arma de guerra. Já outros pensam em me aniquilar. Eu vou me transformar. Acredite, você vai morrer. O que esmarca? O que esmarca você? A terra vamos vingar. Vamos vingar. A terra vamos vingar. Vamos vingar. Vamos lutar por nossos valores. Nós somos vingadores. Nós somos vingadores. A gente ao peito, eu sou uma pantera que te causa medo e te dilacera. Sou um vingador, sentista, um rei. Força sobre o mano, mas eu sou pro bem. Lutando pro bem, nós vamos além. Somos vingadores, quem para ninguém? Alguém que vai se opor ao rei se tem. Antes que manifeste, matei. Escutiu o que caça, que luta com raça. Rei. Te elimino se for um perigo para minha casa. Perdi o Wakanda no continente da África. Se tu batalha, eu acabo com a tua raça. Eu nunca negra, mas perigosa. Assim como a aranha, também sou fatal. Tenho nada pra ser uma maquinada. Estilo de luta excepcional. Vou defender o que acredito. O destino me deu uma oportunidade. Farei meu melhor como vai espiar. E não fundirei de nem o combate. Sou maior de massa e real. Nas margens, tem mais decisões. Carrego o passado sombrio. E vivo o presente como redenções. Enquanto eu só tiro, então nosso peixe me conhece. O meio de torturar. E nem nos seus sonhos você vai prever a forma de como eu vou te matar. A terra vai nos vingar. Vamos vingar. A terra vai nos vingar. Vamos vingar. Vamos voltar por nossos valores. Nós somos nunca dois. Nós somos nunca dois. Todo estranho, combatente das artes místicas. Vão no astral, dimensional, quebrando as leis da física. Legituração na palma da mão, um poder esplendido. Portador e defensor da própria joia do tempo. Sentidos aos engajos, uma ameaça que afronta o povo. Nesta guerra é infinita, será preciso a ajuda de todos. Tipos estranhos, só no dia, um poder externo. Não somos só doido, eu sou um mago supremo. Isso é criado pela devastação. Causa terror, destruição. Mas em um momento eu senti a frição. Então mudei de opinião. Meu nome é visão, androide ação. Tão poderoso que o chão se levanta. Racha da nossa força concentrada. Me torno aliado da grande aliança. Mantendo a esperança dessa raça humana. Que tanto admiro suas formas de luta. Forçadamente com a força bruta. Um ser invencível, então não tenha dúvida. Que uma máquina pode ser viva. Contra de ter sentimentos concretos. Pois tenha certeza que quando a poeira cair sobre a terra. Estaremos em vergonha. A guerra vamos vingar. Vamos vingar. A guerra vamos vingar. Vamos vingar. Vamos voltar por nossos valores. Nós somos cinco a todos. Nós somos cinco a todos. Pelos olhos do perverso e tanos. Nós somos insetos, mas vamos lutar. E a cada um que cair na guerra. Saberá que todos nós vamos vingar. Entenda que nós morreremos. Dependendo do que acreditamos, heróis. Não ache que habita o universo. A ponto de vencer e passa por nós. Pessoal, no último mês eu faturei mais de 14 mil reais trabalhando 100% online. E isso precisando apenas de um computador ou celular e uma conexão com a internet. Você quer aprender como você também pode fazer isso? Então clica no link na descrição do vídeo que eu vou te contar o meu segredo. Tchau. Tchau.